Boa tarde, meu nome é Ronaldo Pompeu da Silva, eu sou jogador de futebol, eu vivo na Itália, na região do Vêneto, na cidade de Padova, eu sou natural do Caxambu do Sul, Santa Catarina, e hoje eu venho através desse vídeo contar um pouco, falar um pouco da realidade que eu e a minha família estamos vivendo aqui na Itália, e de alguma forma eu quero tentar ajudar vocês que estão aí no Brasil e tentar demonstrar a situação que vocês vão poder passar no futuro. Espero de coração que peço a Deus todos os dias para que vocês não cheguem na nossa situação. Então assim, hoje é dia 20 de março, ontem os números cresceram muito, foram 4.500 novos contagiados, mais de 400 mortes, então assim, a situação aqui está crítica, crítica mesmo. Provavelmente o governo demorou para tomar essas iniciativas, de obrigar as pessoas a ficarem em casa, então o que eu quero pedir para vocês é que assim, fiquem em casa. A única coisa, o único modo para fazer com que esse vírus se espalhe lentamente é as pessoas ficando em casa. Eu já faz em 10 dias que eu e minha família estamos em casa, quando eu vou no mercado comprar alimentos, eu uso a máscara, uso luva, levo comigo sempre o álcool em gel, tenho o máximo de cuidado possível para não contrair o vírus. Então assim, o que eu quero falar para vocês, tudo o que estão falando aí na mídia é verdade, é extremamente verdade. Aqui estão morrendo muitas pessoas, a maioria idosos, mas quero que vocês entendam que qualquer pessoa pode pegar o vírus, qualquer pessoa. pessoa, ontem deram os números confirmados que 300 crianças aqui na Itália estão com vírus, que fizeram o teste e comprovaram, então criança também pega. É um vírus forte, claro que as pessoas que estão com a imunidade alta, provavelmente elas vão combater o vírus, talvez não vão ter nem sintomas. Então assim, o único modo, o único, não tem outro modo para a gente combater esse vírus, é ficando em casa. Então, você que é mais jovem, que acha que estão com o pensamento ainda, que a gente estava com esse pensamento aqui talvez 15, 20 dias atrás, que era uma coisa leve, não era nada de grave, hoje a gente está dando conta que vendo a gravidade desse vírus, porque cada dia que passa, às 6 horas da tarde aqui no noticiário, eles dão os números. E agora, a única coisa que a gente espera é que esses números comecem a baixar, porque se continuar assim, a gente não sabe onde vai parar. Então, eu peço a Deus todos os dias, para que ele ilumine o Brasil, porque se está acontecendo isso na Itália, nessa situação, comparando ao Brasil, que a Itália é um país preparado, comparando ao Brasil, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Então assim, pensem nos avós de vocês, nas pessoas mais velhas, que vocês amam, porque talvez você não vai sofrer com esse vírus, mas alguém na tua família pode sofrer. E provavelmente, se alguém na tua família, algum idoso, alguma pessoa frágil, contrair o vírus, provavelmente, ela não vai conseguir superar, porque o Brasil não vai dar conta. Os hospitais no Brasil não vão dar conta de curar todas as pessoas. Então, eu faço um pedido, para que vocês fiquem em casa, não saiam de casa. É o único modo, para fazer com que esse vírus, não se espalhe rapidamente. Então, é isso aí. E que Deus abençoe, todo mundo. Desejo mesmo de coração, espero que vocês não precisem passar, o que a gente está passando aqui. porque é horrível, parece um filme de terror. A situação está muito crítica, muito crítica mesmo. Tá bom? Então, essa é a minha mensagem. Espero que vocês entendam, reflitam, e comece fazendo a tua parte. Se cada pessoa começar a fazer a sua parte, a gente vai conseguir combater esse vírus. Tá bom? Um abraço, que Deus ilumine em todos. Que Deus ilumine em todos.